As águias são geralmente maiores do que os falcões. As águias podem ter uma envergadura de até 2,5 metros, enquanto os falcões são tipicamente menores com uma envergadura de cerca de 1 metro. As águias são geralmente mais pesadas do que os falcões. Por exemplo, uma águia careca pode pesar até 7 quilos, enquanto um falcão peregrino pesa cerca de 1 quilo. Forma do bico. As águias têm um bico curvo e robusto, enquanto os falcões têm um bico mais pontiagudo e afiado. As águias geralmente se alimentam de peixes, pequenos mamíferos e outras aves. Já os falcões se alimentam principalmente de aves pequenas e roedores. As águias tendem a ser mais solitárias e passivas, enquanto os falcões são mais sociais e agressivos. As águias geralmente vivem em áreas abertas, como montanhas, desertos e florestas de coníferas. Os falcões habitam áreas mais urbanizadas, como cidades e áreas suburbanas.